Sua opinião, Atila, vale a pena a realização de eventos testes como laboratório para a volta à normalidade ou é muito arriscado diante do avanço da Delta? Eu gostei, Ana, muito de algumas medidas ali, como a coisa ser feita ao livre, com poucas pessoas, o que um teste funciona, mas nem sempre no comércio, na vida real, vai funcionar. O que eu acho complicado agora é porque esse tipo de teste está sendo feito quando a gente ainda tem predominância da variante gama aqui no Brasil, que é mais transmissível, mas não é tão transmissível quanto a Delta. O que se mede agora para ela não é o que vai acontecer daqui a um mês ou dois quando a Delta for a variante predominante. Eu acho que o momento mais seguro e mais tranquilo para a gente aqui no Brasil é mais perto do fim do ano quando já aprendemos a conviver com a Delta e já vimos do que ela é capaz na população brasileira e a grande maioria das pessoas que agora tomou a primeira dose e já teve o tempo de chegar na segunda dose e aí sim ter a imunidade completa, devida e esperada que a gente tem que ter para saber que funciona contra a Delta. Você falou da variante gama, que é a P1, que é a variante que teve origem aqui no Brasil. Com o avanço da Delta, significa que colocaram as duas para brigar, como falavam os cientistas, significa que a Delta ganhou essa briga biológica? Significa, infelizmente. A gente tinha algumas variantes brigando aqui no Brasil e na América do Sul como um todo. Tem a lâmbida do Peru, que também parece ser mais perigosa e predominou lá, apesar da nossa variante gama, então passou por cima dela. A gente tem em Manaus, aqui no Amazonas, novas versões da variante gama, a P1 do Brasil que surgiu lá, aparecendo com mais mutações e sendo mais transmitidas do que a gama, mas a Delta tudo indica que está passando por cima de todas elas, o que mostra que ela realmente é muito mais preocupante.